Oi, gente! Eu sou Denise Emery, técnica de pincéis da Condor, e hoje vim mostrar pra vocês um jogo americano de Natal. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer pra começar a trabalhar é preparar uma tábua com um produto que chama cola descola, que é esse produto aqui. A gente passa esse produto na tábua e daí espera secar e ela vai dar uma pega, onde eu vou colocar o meu tecido e deixar ele esticado. Feito isso, a gente vai pegar um risco, que vai estar disponibilizado pra vocês no site, e um carbono. Carbono, carbono que vocês tiverem em casa, existe um carbono próprio pra tecido que a gente pode colocar, e daí só vou com um lápis, uma lapiseira, passar o molde pro tecido. E fica pronto, tá? O tecido que eu usei foi um americano cru, bem fininho, porque ele é mais fácil de colar depois. Bom, vamos começar. Bom, pra trabalhar no tecido, a Condor tem uma linha especial, que é essa linha de cabo laranja. Por quê? Porque essa ponta, esse filamento sintético, ele é mais duro, então ele tem força pra puxar no tecido. A gente tem vários formatos, a gente tem o pincel reto, o língua de gato, o chanfrado, o modelo que chama faca, ele parece com chanfrado, mas ele é um pouco mais arredondado. E o modelo redondo. Todos esses pincéis estão disponíveis na selga, é só passar aqui que vocês vão encontrar todos os pincéis pra gente executar esse trabalho. Bom, então nós vamos começar. Eu vou iniciar com um pincelzinho chato, por quê? Porque ele tem uma cobertura mais fácil. Então eu coloquei uma tinta vermelha e uma cor púrpura. Eu tô usando a pinta tecido da Glitter, que é uma tinta de tecido que tem uma cobertura excelente. Então como que a gente vai fazer? Eu vou primeiro carregar o pincel chato na cor vermelha. E vou preencher o espaço da mãozinha do meu Papai Noel, deixando uma borda pra chegar no risco. Eu não vou encher toda a mão. Eu vou fazer somente, como se fosse o mesmo desenho, olha, de um tamanho um pouquinho menor. E vou preencher. Sempre que a gente for fazer preenchimento, procurar não fazer uma coisa muito longe, não. A gente vai colocando bem pertinho, vai levando a tinta, que ela vai arrastando. E esse preenchimento, ele é feito de uma maneira bastante uniforme. O pincel tem força, então eu coloco, olha, a tinta, ela já vai toda sendo arrastada. Outra coisa importante quando eu tô pintando, é fazer uma parte de cada vez. Por quê? Porque agora eu vou matizar essas duas cores. Eu usei a cor mais clara, que foi o vermelho fogo, ó. A cor mais clara. Preencher, tá? Vou deixar aqui no tanquinho de molho pra não secar a tinta no pincel, pra não estragar. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou usar um pincel chanfrado, que é esse formato aqui. Ele tem um corte, a numeração dele é 3, 2, 7. Eu tô usando o número 16. Como que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar de duas formas. Na parte mais curta, tá vendo? Ele tem uma parte curta e uma parte longa. Na parte mais curta, eu vou colocar a cor clara, o vermelho que eu trabalhei. Vou virar o pincel contrário e na parte mais longa, eu vou colocar a cor púrpura. Então, eu vou ter uma dupla carga no meu pincel, com o claro e com o escuro. O que que eu vou fazer agora? Eu venho no contorno e só vou passar o pincel. Quando eu passo, o próprio formato do pincel chanfrado, já faz aquela mescla, que era tão difícil de fazer antigamente. Olha, eu coloco o pincel, com a tinta ainda molhada, ela vai arrastando e vai fazendo essa mistura. Vou começar de baixo pra cima. Sempre lembrando, a ponta mais comprida, ela tá em contato com o risco. Então, ó, a ponta mais comprida, a cor mais escura, em contato com o risco. Assim, eu vou fazer e a pintura já fica matizada e pronta de uma vez só. Se eu quiser aqui ainda dar um tonzinho um pouquinho mais escuro, eu vou colocar um pouquinho da cor sépia. Eu vou pegar um pincel chanfrado um pouquinho menor, só na pontinha, eu peguei de novo, 3, 2, 7, só que agora número 8. E vou colocar, olha, eu já faço como se fosse um contorno e já vou fazendo uma sombra. Eu nem coloquei outra cor na parte mais curta. Por quê? Porque a minha tinta tá molhada. Uma preocupação que vocês têm que ter em casa quando vocês estiverem fazendo isso, é que essa tinta não pode secar. Se a tinta secar, não mistura, não vai matizar. Mas aí eu posso molhar com a cor de novo e refazer, tá? O que que eu vou fazer então? Eu vou pintar todas as partes, ó. A mãozinha do Papai Noel, a outra mãozinha do Papai Noel. E a perninha, a partinha da calça comprida do Papai Noel. Eu já trouxe um passo adiantado, só porque tem uma coisa importante aqui pra gente reparar. Pra dar profundidade nessa perninha, eu tenho uma parte que tá embaixo e uma parte que tá em cima. O que que eu fiz pra diferenciar? Que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou escurecer a parte que tá em cima. Então, lembra que eu falei que a pintura, ela tem que tá molhada pra gente conseguir trabalhar? Então, eu vou vir com a cor do fundo. Vou molhar de novo um pouquinho por cima, ó. Molhei um pouquinho com a cor de baixo. Vou voltar pro pincel chanfrado pequeno, pro menorzinho, pro tamanho número 8. E vou fazer a mesma coisa, a mesma sombra. Ó, quando eu sombreio, não é aquele contorno que a gente fazia antigamente, que pegava o pincel fino com preto e passava por cima. Não, eu tô fazendo somente uma sombra. E essa sombra diferenciou quem tá embaixo de quem tá em cima, tá? Então, eu fiz tudo. Inclusive, o gorro do Papai Noel, a parte de cima. Vamos lá, ó. De novo, vermelho. Então, eu vou deixar a cor escura pra colocar na parte de cima, ó. Vim. Mesmo processo, o pincel chato, que foi o 324. 4, eu usei número 12. Aí, ah, fiz um Papai Noel menor. Uso um tamanho menor. Número 10, número 8. Mas é sempre mais fácil fazer o preenchimento com o pincel chato ou com o pincel língua de gato. Que ele também facilita muito. A gente vai fazer a barba do Papai Noel com o pincel língua de gato. Aí, vocês vão ver como é que também é fácil. Mas por causa do formato. A gente sempre tenta acompanhar o formato do desenho. Ó. Fiz a mesma coisa da mãozinha. Deixei um espaço. Que eu vou usar quem? Eu vou usar o pincel chanfrado. Agora, eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Esse pincel chanfrado número 16, ele é imenso pra mim fazer essa beiradinha. Ele foi bom pra fazer a beirada da manga e da calça. Mas pro gorro, olha, ele quase é maior do que o gorro. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre reparar isso. Ao invés do 16, eu vou usar um pincel chanfrado número 12. Mesma coisa. Parte curta, vermelho. Parte mais comprida, púrpura. E venho fazendo a mescla. Que ele já vai matizar e já vai ficando todo bonitinho, todo mesclado. Antigamente, isso era uma coisa muito difícil de fazer. A gente passava mó aperta. Agora, o pincel, ele já tem o formato próprio pra gente fazer essas coisas. Com ele molhado, eu só vou passando. Olha a rapidez com que a gente faz uma sombra. Faz um matizado. Então, ó. Fiz. Deixei pronto. Posso vir de novo com sépia. Se eu quiser. E dá uma sombrinha. E fica bem bonito. Dá um efeito muito bonito esse sépia em cima do púrpura. Ele dá uma sombra meio parecendo um contorno. Nesse jogo americano, eu não quis fazer contornos, não. Como a gente vai recortar, eu deixei ele bem livre, assim. Só um ar com sombra, com luz e sombra. Que é que vai diferenciar aquilo que eu tô fazendo. Eu vou deixar tudo que é branco pro final. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pintar a luva do Papai Noel. Então, ó. O processo é sempre o mesmo. Vou preencher, pincelzinho reto, cor verde. Vou encher a luvinha, deixando aquela beiradinha pra fazer o matizado quando eu tô com a cor mais escura. Por que que a gente faz isso? Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, normalmente a gente fazia assim, olha. Pintava tudo de uma cor e depois vinha com outra cor por cima. Quando eu deixo um espaço pra cada cor, a pintura, ela fica mais vibrante. A cor fica mais nítida. Então, eu brinco que é assim. Sempre deixa. Cada cor, ela ocupa um espaço. E depois, na união das duas, que elas vão se mesclar, ali sim, ali elas vão uma em cima da outra. Então, ó. Preenchi de verde e deixei o espaço pro verde mais escuro. Pincel chanfrado de novo, mesmo esquema. Parte curta, verde claro. Parte comprida, verde escuro. Aqui eu vou dar uma misturadinha e vou vir pra luvinha. Olha, ela já vai fazer o contorno. Eu vou no mesmo lugar, eu vou vindo e indo com essa tinta. E ela vai entrar, ela vai matizar e vai ficando suave essa união. Se eu não fizer esse movimento, vou mostrar pra vocês. Mas, ó, coloquei. Só passando, pra vocês verem a diferença. Do que que é essa mistura, essa mescla, ó. Ficou uma separação. Não ficou essa mescla, essa coisa suave. O que que faz essa suavidade? É você voltar com o pincel e fazer esse movimento de ir e vir, ir e vir. Uma cor, ela vai entrar na outra. Ela vai mesclar, ela vai matizar. Bom, vou fazer isso na luva e na outra luva, certo? Bom, vou voltar pra minha botinha, pro meu Papai Noel. O que que eu vou fazer agora? É, eu também vou ter que trabalhar com luz e sombra aqui. Por quê? Porque eu tenho uma bota que tá por baixo e uma bota que tá por cima. Como que eu vou fazer isso? Nós vamos usar duas cores. Vou usar a cor preta. E vou usar um azul. O branco, a diferença é muito grande. Eu prefiro usar um tom mais claro. Poderia ter sido um cinza. Eu optei por azul pra poder enxergar melhor aqui como que eu vou fazer. Então, lavei os pincéis. A gente vai usar os mesmos que eu mesclei pra fazer a luva. E vou fazer a bota. Então, vamos lá. A cor principal que vai dar o preenchimento é o preto. Então, com o pincel reto, eu vou... E vou preencher de preto, deixando um espaço pra cor mais clara. Coloco... O espaço do claro vai ser nessa parte. Por quê? Essa parte da bota tá por cima da botinha de baixo. Então, eu vou deixar o espaço e vou preencher toda a outra parte de preto. Pincel chanfrado. Eu já nem vou colocar o preto. Por quê? Porque se eu deixar o preto aqui, quando eu ver, o preto tomou conta da parte clara todinha da minha bota. Então, eu vou vir só com a cor clara e vou colocar no lugar que eu quero que apareça aqui. Esteja por cima, que vai dar profundidade. Enquanto eu vou passando o pincel e matizando, ó, o preto vai entrando no azul e vai dando a sombra, a mescla, do jeito que eu imaginei. O que a gente vai fazer agora? Trabalhar com o branco. Meio branco. E vou colocar, deixando um espaço pra cor que vai ficar escuro. Eu faço todo o contorno. É bem rápido esse preenchimento. Tendo aquele cuidado de passar sempre perto um do outro na trama do tecido, rapidinho eu preencho. Ó. O que que vai acontecer aqui? A mesma coisa da botinha. Essa parte tá por baixo. O que que eu vou fazer? Eu vou escurecer pra outra parecer que tá por cima. Peguei um azul, o pincel chanfrado, e coloquei na parte de baixo, que é onde vai tá a minha sombra. Normalmente eu deixo sempre a parte de cima, a cor mais clara. Bom. Fiz a sombra. Vou terminar de preencher tudo com a cor branca. Então terminei de fazer. O que mais que eu termino de fazer aqui? A parte de cima da luva, da mãozinha, toda branca. Não tem nenhum segredo. Então eu fiz o vermelho, o branco, o verde, o pezinho, o vermelho, o branco e o preto. Continuando com a cor branca, eu vou fazer a parte de cima do gorro, eu vou fazer a barba, eu vou fazer o bigode do Papai Noel. Então, vamos começar pela barba. Coloco o branco. Vou só mostrar porque a barba tem luz e sombra de novo. A gente tem sempre que ter esse cuidado, se não fica uma pintura muito chapada, a gente não sabe o que é o que no final das contas. Vamos lá. Aqui, olha que legal. Eu falei que eu ia mudar de pincel e não troquei, porque a gente pode até, lembra, o preenchimento é sempre gostoso fazer com pincel chato. Mas a barba é muito grande. Então, se eu pegar um pincel língua de gato, um pouco maior, olha só, ele tem o formato arredondado da barba. Então, eu tô usando, eu vou usar o 326, que ele é no formato da barba. Vocês vão ver como é que vai ser muito mais rápido fazer esse contorno. Eu coloco o pincel em pé, já giro e ele já, olha, ele já faz o formato. Então, com o pincel língua de gato, 326, eu tô usando o número 16, eu fiz o preenchimento da barba e da parte de cima do gorro. Por que que esses dois primeiro? Porque esses dois eu vou precisar de um pouquinho de sombra. Na barba, perto do bigode, eu vou vir com o pincel chanfrado, eu tô usando o 327, número 8, e já vou fazendo a sombra pra separar a barba do bigode. Então, na parte de baixo do bigode, eu coloco um pouco do azul e vou fazendo movimentos circulares pra ele mesclar, que vem na boquinha, pra ele mesclar com a barba e pra dar a sombra. Vocês vão ver depois que a gente precisa fazer isso pra separar o bigode. Então, ó, mesma coisa. Coloquei... Tô fazendo uma sombra um pouco maior, ó, pra barba não ficar tão branca. No gorro, pertinho do bigode, eu também vou fazer a mesma coisa. Coloquei um pouquinho do azul com o pincel chanfrado, só pra separar o bigode do gorro. É bem sutil esse azul daqui, ó. Pronto. Coloquei. Separei. O que que eu vou fazer agora? O bigode. Então, com a tinta branca, eu vou começar no contorno com o pincel de lado. Eu vou fazer todo o contorno primeiro com o mesmo pincel língua de gato. Se vocês tiverem dificuldade de fazer esse contorno com o pincel língua de gato, que às vezes tá começando a pintar agora e ainda não tem muito domínio, o que que a gente pode fazer? A gente pode usar um pincel, que ele é um pincel que a gente chama ele de formato faca. Ele parece uma faca. 347, número 4, ele serve pra contorno. Então, eu colocaria nesse pincelzinho, ó, faria o contorno se eu tivesse dificuldade e depois faria o preenchimento. Mas é bem tranquilo fazer o preenchimento com o próprio pincel língua de gato, que o formato dele já vem direitinho fazendo as curvas do bigode, da barba. Aqui é bem chapado, eu não vou fazer sombra nenhuma no bigode, só vou usar a cor branca. Preenchi, vou fazer a mesma coisa do outro lado, certo? Ó, aproveita o formato do pincel. Isso é muito importante, gente. Aproveitar do formato do pincel, já que existem formatos variados, a gente tem que se aproveitar disso pra facilitar a nossa vida. Tá pronto, então eu terminei tudo, tá faltando o roxinho, o nariz e a boca, que a gente vai terminar agora bem rapidinho. Pra fazer o rosto, eu vou voltar com a cor pele. Vou colocar aqui pertinho do marrom, ó. E vou só fazer o preenchimento também. Pincel reto. Vou preencher todo o rostinho com a cor pele. Agora nós vamos de novo pra uma coisa interessante. Pra ver a separação do nariz pro rosto, eu preciso de luz e sombra. O que eu vou fazer então? O Brinco Papai Noel tá sempre gripado, tadinho, que ele mora lá no polo bem gelado. Então, eu vou pegar um pincelzinho pequenininho, pode ser chanfrado ou pode ser esse formato faca, 3, 4, 7. Vou pegar um pouquinho. Gente, é uma isquinha de vermelho, quase nada, uma pontinha, porque o vermelho é salto. O vermelho vai escurecer. Eu quero só um pouquinho, eu vou vir na parte de cima do nariz. Ó, olha lá ele já dando a diferença de quem tá por cima e de quem tá por baixo. Coloquei um pouquinho. Mais uma isquinha. É isca mesmo, é pouquinho. Se eu colocar muito, pobrezinho do Papai Noel, eu vou ficar com o nariz muito vermelho. Aí não fica legal. É só pra dar essa diferença de que o nariz tá por cima. Olha lá. Agora, com o vermelho, eu vou fazer a parte de baixo do lábio com esse mesmo pincel, 3, 4, 7, número 4. Preencho, faço todo o contorno e o lábio do Papai Noel tá pronto. O que que eu vou fazer agora? Essa parte de baixo é o fundo. Tanto eu posso fazer de preto, como eu posso fazer de sépia. Eu vou usar o sépia pra dar esse acabamento. Então, eu só vou terminar de preencher pra dar profundidade, parecer que é dentro da boquinha do Papai Noel. Aí, o que que eu vou fazer quando tiver tudo seco? Eu vou recortar. Vou pegar uma beiradinha aqui, ó. Esse que tá pela metade, só pra vocês verem. Ó, uma tesoura. O que que eu vou fazer? Eu vou vir no contorno do que eu pintei, ó. E vou somente isso, recortar. Então, todas as partes, vou colocar a tinta aqui, estão recortadas. Rosto, perninha, uma mão e a outra mão. Eu podia ter pintado o olho, mas eu não quis pintar. O que que eu fiz? Eu apliquei esses olhos, esses olhinhos que a gente compra, que balança. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colar esse olhinho no tecido. Não precisa preocupar que não sai. A gente vai usar uma cola, que chama cola pano, que ela não vai descolar. Tá? Eu posso lavar, que não tem problema. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar a parte de trás do olho. Coloco a cola. Não precisa colocar demais. Põe uma gotinha da cola pano. E vou fazer o quê? Vou aplicar. Pra gente não se perder, eu gosto de pensar assim. No nariz, de um lado do nariz tem um olhinho. Do outro lado, eu ponho o outro olhinho bem próximo. E eu vou somente apertar a cola que passar. Não tem problema, porque ela vai secar e vai ficar transparente. Essa parte tá toda pronta. O que que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar isso. Eu escolhi um tecido que tem aqui na selva, que chama tecido escócia. Tem várias cores e o legal é que ele tem um brilho no tecido. Então, eu escolhi a cor crua com um fio dourado, porque eu acho que combina bem com o Natal. E aí, o que que a gente vai fazer? Bom, agora é a finalização. Eu vou somente colar. Com a tinta, com a cola, que chama cola pano, eu vou passar a cola em toda a parte que eu quero colar. Com o pincel de cerda, eu tô usando o 456, número 12. Eu vou espalhar essa cola. Mas eu deixo uma camada mais grossa. Eu não faço aquela de tirar toda a cola, não. Eu vou, na realidade, dar uma... Vou desmanchar esses pedaços que estão mais altos, pra ficar todo mundo por igual. A cola tem que estar uniformemente distribuída na parte que eu vou colar. Então, ó, eu passo. Pode ser uma sacolinha de plástico, um papel. Tem gente que gosta muito de usar sacolinha de plástico. Aqui, o que que eu tô fazendo, gente? Eu tô fazendo uma decupagem com o tecido que eu pintei, tá? É exatamente isso que a gente tá fazendo agora. Passei a cola. Vou levantar. E vou colar na parte de cima do meu tecido. Colei a mão, a parte de cima da mão. Presta atenção na luva, gente. Olha a mão da gente, ó. O dedão é esse aqui. Se não, a gente pode colar o contrário da mão. O dedão não tá pra cima, o dedão tá pra baixo. Põe a mão de vocês. Como é que ia ficar minha mão? Na luva, nesse formato. Então, coloquei. Vou colar quem agora? Vou colar o rosto do Papai Noel. Tá aqui. Vou virar de cabeça pra baixo. Não vou fazer mais, não. Mas vocês vão fazer em casa. Ó. Passei a cola nessa parte. Colei. O que mais que eu vou colar? A outra mãozinha. Passei a cola na parte de baixo. Agora aqui tem um segredo. Eu não fiz o pompom do gorro do Papai Noel. Por quê? Porque na minha ideia de Papai Noel do jogo americano, o bracinho ia tá por cima. Então, não ia aparecer. Então, eu vou colar esse braço por cima. E depois eu vou colar o pezinho. O pezinho pode ser reto. O pezinho pode ser deitadinho. Aí vai do jeito que vocês quiserem. Bom. Depois que isso tudo tiver colado, eu vou esperar secar. Tá? Porque aí vem a segunda parte. Tem um segredo pra essa cola não sair. Pra eu poder lavar o meu jogo americano sem preocupação nenhuma. Qual é? Depois de seco, eu vou virar do avesso. Eu vou pegar a cola e vou aplicar de novo na parte de trás. Dessa forma. Eu vou passar em tudo, todas as partes que tem o tecido pintado. Ó. Passei. Volto com o mesmo pincel e vou espalhar. Isso aqui, gente, significa que vai colar e que não vai descolar nunca mais. Que eu posso lavar e que não tem problema. Então, ó. Passei. Espalho. E aí eu tô vendo direitinho a cola pegando na trama do tecido escócia e no tecido que eu pintei. Ah, eu não quero pintar, eu só quero colar. Não tem problema nenhum. Tem tecidos maravilhosos na selva com motivo de Natal, que você pode recortar e fazer uma aplicação. Aqui foi uma sugestão de pintura, porque vocês podem fazer uma coisa mais individual, mais criativo. Mas pode usar o tecido já pronto e fazer essa colagem, que não tem problema nenhum. Recortei a beiradinha que sobrou e o meu jogo americano tá pronto. Se eu quiser acrescentar pra ficar mais bonito, eu posso fazer um acabamento na beiradinha. Eu posso usar uma squeeze. Existe squeeze com glitter, existe squeeze metálica, que eu vou fazer o quê? Somente isso. Eu venho com o bico da tinta em toda a beiradinha do meu tecido, eu vou apertando e eu vou colocando. Eu combinei aqui o dourado pra parecer o próprio fio do tecido escócia. Ó, e eu vou passando essa tinta, que ela vai dar um acabamento, vai ajudar a proteger pra não desfiar. Embora que esse tecido não desfie, ele tenha uma goma, mas sempre ajuda. Se eu não quiser passar nada, eu posso passar um pouquinho de cola, eu posso passar um pouco de termolina leitosa, pra mim não correr o risco de quando eu lavar esse tecido desfiar. E aí, tá pronto. A gente faz uma mesa linda de Natal e comemora com a família uma noite feliz. Obrigada e corre lá na selva pra pegar o produto de vocês e começar a pintar. Um abraço.